Nós estamos aqui hoje com a Leila da Infinity Joias e Sapatos, que esteve no último workshop das noivas aqui em Joinville. E a gente viu muita coisa bonita lá, né Leila? A Leila vai nos contar tudo o que estava passando lá, o que ela colocou nos desfiles. Leila, fala pra gente o que você está fazendo, como que as noivas estão te procurando. Bom, esse evento ele abre porta para todas as pessoas que querem iniciar na questão de demonstração do que tem de novidade para as noivas, ainda mais antecedendo o mês de maio, né, que é o mês que todas as noivas procuram. Então, assim, esse ano eu trouxe uma variedade, assim, de peças feitas conforme o pedido da noiva. Conforme a peça que vocês estão vendo, eu estou trabalhando com produtos bem elaborados, tá? Na qual as noivas me solicitam o seu modelo. Elas trazem dentro de uma revista ou via e-mail, mandam as fotos para que eu possa desenvolver a peça. Então, assim, a questão de casquetes, chapéus, tules, então assim, está sendo bem utilizado. Isso eu vou desenvolvendo conforme o pedido da noiva. Então, assim, vocês estão vendo flores de tecido que está sendo bem utilizado, com as tiaras. Então, toda essa parte, assim, de desenvolvimento mesmo próprio e mais estilizado, um pouquinho mais diferente, assim, está sendo bem solicitado. Esse workshop foi da revista Duo, né? Você falou que abre portas. Então, quer dizer que vem noivas de fora, formandas de fora, porque você também faz sapatos, acessórios, para formandas, né? Fica fácil de ela entrar em contato com você? Fica fácil de você mandar o produto para ela? Sim, hoje eu atendo muitas noivas com a região, né? Até, assim, atendo noivas de outros estados também. Então, a gente é um sistema de logística, né? Hoje a gente tem correio, tem outras formas, assim, que são mais fáceis de você enviar peças e também fazer a coleta delas. Então, assim, as noivas que são de fora, elas fazem o que? Elas enviam inicialmente um e-mail com o que elas querem e dentro daquilo eu respondo com o que eu tenho. E, através disso, a gente faz uma ligação, uma junção do que a gente pode oferecer e montar, né? Então, assim, questão de logística, nós temos hoje motoboys que trabalham próximos, nós temos empresas de ônibus que também facilita, tem o correio. Então, assim, são vários meios que a gente pode utilizar. Leila, você customiza o sapato para a noiva ou para a formanda, para a madrinha também, né? Então, se a noiva vê alguma coisa na revista, de alguma atriz que usou, você consegue reproduzir? Sim, nós conseguimos. É, tem uma fábrica que faz a reprodução do sapato. Então, no caso, ela não copia, ela coloca a essência. Então, eu trago aquilo para a noiva e dentro daquilo, em questão de pedras, bordados, eu faço manualmente, né? Mas cada caso é específico. Não adianta você trazer um sapato da Angelina Jolie, que é que ele saia igual, né? Ele não vai sair igual, mas parecido, dentro da ideia, dentro do contexto geral ali do sapato, ele vai, vamos chegar ao mais próximo possível do que a noiva deseja. Então, é isso. A Leila trabalha com hora marcada. Leila, passa para a gente teu endereço e teu telefone e como que a pessoa pode entrar em contato com você, que é de fora. Sim, meu endereço é Rua Desembargador, Nelson Nunes Guimarães, número 208. O telefone é 3422-2672 ou 9964-6566, que é o meu celular e o atendimento é com hora marcada. Normalmente é feito no período da tarde e sábados de manhã. Então é isso. A Estúdio TV está com a Leila, da Infinity Joias e Sapato, e convido você para vir e conferir o trabalho da Leila.